Estamos de volta com o programa Som do Adorador, como eu falei, a continuação do programa de ontem. Você que está aí, que não acompanhou o programa ontem, eu vou voltar a falar para você que nós estamos aqui com o pastor Rogério Godói, que é da área do teatro, que tem feito muitos trabalhos nessa área. Ele disse no programa anterior que ele era... Gramaturgo. E também não era um professor, era um instrutor de teatro. E que ontem eu cresci bastante com as informações que eu obtive. E você que não assistiu o programa ontem, você talvez terá a oportunidade de vê-lo novamente na reprise. E você que tem a... pode também ir lá no YouTube procurar o programa Som do Adorador e estar pegando essa informação no YouTube. E você que não tem a assinatura da TV a cabo, você pode acessar no mesmo horário, todos os dias, às 16 horas, pelo www.tvcostadosol.tv.br. Que você vai poder, nesse mesmo horário, estar assistindo aí pelo computador. Você perdeu? Não... Poxa, eu trabalho, eu não tenho como assistir nesse horário, só final de semana. Mas você gostaria de acompanhar tudo o que aconteceu durante a semana de inédito no programa? Você, então, você vai no YouTube e procura lá, que vai estar lá disponível para você. Você vai botando em ordem os programas que você quer assistir, os cantores que você gosta. E curte, deixa seu comentário lá no YouTube, compartilha. E fala para o pessoal, fica ligado aí no nosso programa. Também, gente, eu tenho um programa de rádio de segunda a sexta, na rádio RCC de Carapibus. Você acessa lá também, www.rcc87fm.com. E você vai poder ouvir o programa Som do Adorador, onde está tocando aí os cantores que têm passado aqui. A maioria deles fazem parte do cast fechado do Som do Adorador. Tem alguns que são convidados, outros realmente são associados. E você vai poder ouvi-los todos os dias, de segunda a sexta, nesse canal. Que também nós transmitimos para Porto Alegre. Inclusive, quero mandar um beijo para você, Pastor Laerte. Para você, Josué, que trabalha na rádio. E eles estão assistindo lá em Porto Alegre. Eles falaram para mim, olha, Patrícia, eu estou assistindo aqui pelo YouTube, também pelo canal da TV. Ele sai da rádio às duas horas, se eu não me engano, corre para casa e liga lá a TV, acessa o site para assistir o nosso programa. Então, eu quero, né, Josué, um grande abraço para você que está aí transmitindo também no seu horário de programa de rádio. Ele também coloca, fora o meu que é transmitido toda segunda em Porto Alegre, ele coloca a minha música e dos meus cantores lá também para tocar. Então, um abraço para vocês aí de Porto Alegre, Cidade de Poa, Pastor Laerte Rodrigues. Eu vou estar aí com vocês. Eu não pude aí nessa festividade, mas vocês podem ter certeza que eu prometi e vou cumprir. Antes do frio chegar, porque depois do frio eu não vou aguentar ficar aí nessa cidade, não. Então, meu abraço aí para vocês da Cidade de Poa. Também o pessoal do Rio de Janeiro, Zona Oeste do Rio, também que nos ouve aí pela rádio 88,9 FM, né, os louvores de verão lá com o Pastor Jorge Gomes. O meu abraço para todos vocês aí, que eu sei que vocês estão me assistindo, porque são aí pessoas assim, assíduas, que acompanham aí o Ministério, o trabalho aí, o som do adorador. Então, voltando com o Pastor Rogério, né, Pastor Rogério, a gente paramos no assunto. De que eu sou um dramaturgo, instrutor e não um professor, né? Então, Pastor. Nós desgotamos esse, né? É. Creio que as pessoas já entenderam, né? Entenderam, né? Graças a Deus. É, Pastor, eu gostaria que o senhor falasse, qual a... eu sei que quando a gente faz alguma coisa, a gente gosta de tudo, né, a maioria. Mas sempre tem alguma coisinha especial. Qual, assim, a obra que o senhor escreveu, que o senhor, assim, tem, assim, um carinho, que o senhor acha que, assim, importante? Sem pensar, A Libertação. No caso, seria esse livro, né, que nós mostramos ontem. Sim. E, no caso, fala um pouquinho desse trabalho aqui, dessa peça. Na verdade, A Libertação foi uma peça encomendada, né? Quando eu me converti, né? Como já falei, já disse, me chamaram para dirigir o teatro de uma igreja e era preciso que nós viessemos apresentar um trabalho. E eu fui escrever uma peça. Nunca tinha escrito uma peça evangelística. Depois, numa outra oportunidade, explico essa diferença de evangelística para evangélica. Então, fui escrever uma peça evangelística e pensei, o que fazer? Então, decidi por expor as artimanhas, algumas das artimanhas do maligno, né, que ficam encobertas nas nossas vidas. Então, eu procurei fazer seis figuras em cena que demonstrariam, vamos dizer assim, alguma dessas artimanhas. Falo de pecado, falo de mentira, falo de promiscuidade, falo de várias coisas, né, ocultas. E boto também um personagem, que é uma menina, um personagem presente, que vive essas dificuldades, essas lutas, né? E a peça teve uma aceitação bem grande do público não evangélico, né? Então, é uma peça que mais almas ganhou para Cristo, né, resgatou do inferno até os dias de hoje. De todas as minhas, mais de dez peças produzidas, a libertação foi a que mais, vamos dizer assim, resgatou almas do inferno, da prisão. Glória a Jesus, isso é muito importante. É uma coisa, assim, muito mesmo importante para o reino. E como que a pessoa faz para poder adquirir esse livro, quem gosta aí, quem tem o Ministério de Teatro na sua igreja, que gosta de evangelizar dessa maneira, como que ele faz para adquirir o seu livro e poder, então, fazer essa peça na igreja dele através de... Eu tenho um e-mail, que é o meu e-mail de contato, que é teatromj7.com Mas também tenho, né, o meu perfil no Facebook, que é Pastor Rogério Junto, Separado Godói, Pastor Rogério Godói. Você vai aparecer vários perfis do Pastor Rogério Godói, mas é só você clicar naquele que não tem mais nada. É só Pastor Junto Rogério Godói, é o meu perfil principal. Ali você pode me convidar, pode me contactar, tranquilo. Maravilha de Deus. Pastor, o senhor falou que estaria fazendo uma... Abandonando a gente aqui no Rio? É, na verdade eu tenho, vamos dizer assim, um chamado, o meu coração arde. Na verdade eu sinto como se ele tivesse incendiado, de vontade de retornar para São Paulo. Eu, por dez anos, eu fui missionário, né, eu trabalhei como missionário por dez anos. E oito desses dez anos foi na cidade de São Paulo. A cidade que me fez chorar, me fez sorrir, mas me deu a certeza de que eu sou um homem de Deus. Às vezes as pessoas esperam ser chamadas, né, de homem de Deus, de mulher de Deus. Não, eu sou um homem de Deus. Eu decidi na minha vida ser um homem de Deus. E São Paulo, o meu trabalho, né, o meu ministério em São Paulo me ajudou muito nisso. Muito embora eu goste de andar pelo Brasil, né, já estive fazendo trabalho, ministrando em várias igrejas pelo Brasil, São Paulo é a cidade que eu sempre desejei voltar. E agora tem essa oportunidade, e daqui a duas semanas eu estarei partindo para a terra da garoa, e vou estabelecer lá o meu ministério. Creio que isso é uma direção de Deus, creio que estou focado na vontade de Deus para a minha vida, no que Deus tem reservado para mim. E São Paulo é a cidade que eu tenho que estar no momento. Louvado seja o nome do Senhor, né, é muito bom quando o servo do Senhor, ele tem a sua convicção. E ele coloca, né, não só pela arte, né, de saber como colocar as palavras, a impostação, não sei quais são os termos técnicos, mas essa firmeza de pensamento, essa postura, ela é uma coisa positiva. A gente ter como servo do Senhor, a certeza do nosso chamado, a certeza daquilo que vamos fazer, isso é muito importante, porque a Bíblia fala sobre isso, porque a medida do que você recebe, aquilo que você crê. Então, tudo aquilo que você pedir, crendo, em oração, você recebe. Então, isso que você fala com determinação e certeza, você recebe. Esse é o grande segredo. Como receber tudo o que pedimos? Dependendo da certeza daquilo que você pede. E essa colocação das palavras dele me fez chegar a esse pensamento. Eu gostaria também de que você falasse um pouco desse trabalho, o livro-revista. Esse livro-revista... O senhor quer pegar ou quer que eu mostre? Eu pego aqui. O livro-revista Ben Oxua, ele foi criado a partir de uma necessidade de se falar de assuntos pertinentes à igreja nos dias de hoje, mas com uma linguagem popular, uma linguagem mais, vamos dizer assim, acessível a todos. E, mas também, não deixando, vamos dizer assim, de honrar homens de Deus, né? E essa primeira edição aqui, eu honro o apóstolo Jorge Ben Castilho. Ele está há 14 anos nos Estados Unidos e ministra lá em três igrejas de língua hispânica. É um homem de Deus, trabalha muito na área de cura e eu decidi estar fazendo a primeira edição com ele. Muito embora esse livro foi feito, pensado, produzido, para que viesse a ser mutante. O que significa mutante? Significa que toda a igreja que desejar, o pastor que desejar, ele pode encomendar a edição do livro-revista. Eu mudo a entrevista do mês, passo para o pastor e eu coloco a edição da igreja. Então, o livro-revista Ben Oxua, ele pode ser personalizado para a igreja que desejar encomendar o trabalho. E vocês daqui da região de Macaé, Rio de Janeiro, como ele está indo para São Paulo, ele me deixou aqui representando esse trabalho. Então, você, pastor, você gostou? Você gostaria de ter um livro aqui? Você é capa desse livro? Igual está aqui? Sabe que a sua igreja conheça um pouco da história, da sua história ou até mesmo a história da sua igreja? Quem sabe divulgar um cantor seu, fazer a divulgação do seu trabalho, você quer que ele faça isso? Você pode entrar em contato comigo, está aqui, vai passar aí na telinha o meu telefone de contato e você me pergunta quanto é e como a gente faz para você ter esse trabalho em suas mãos. O preço está inédito, tá? E você pode, então, ter o seu livro e uma quantidade de 110 exemplares é entregue a você para que você possa receber novamente o seu investimento. Você vai ter como reter de volta, né, pastor? Com certeza. É quase 100% de retorno. De retorno. E toda a sua igreja, ou até mais, isso tudo a gente pode conversar e você ficar aí. Olha só que coisa linda. Tá lindo o trabalho? Maravilhoso. Então, pastor, quer cantor também? Não importa. Não importa. Desde que seja na área gospel, você quer um, a gente faz para você. Então, entre em contato. E quero também deixar aqui, fazer aqui um merchan do meu trabalho também. Eu vou chamar os comerciais. E na volta dos comerciais eu vou estar apresentando aí um trabalho meu também de gerência do jornal Gospel Lagos e também da revista Gospel Brasil. É um novo trabalho que o Som do Adorador está apresentando e eu também quero convidar você então na volta dos comerciais eu venho então com essa revista, com esse jornal para você ver e para a gente finalizar então com o nosso pastor o trabalho de hoje e terminando daqui a pouquinho também com a minha canção aí, Não Desista. Fique ligado aí, eu volto já já. Música 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 Abertura Estamos de volta ao programa O Som do Adorador Como eu falei pra vocês que eu iria mostrar Então essa é a revista Gosto pelo Brasil A qual eu faço representação aqui na região Se você tiver interessado Em participar Entrar, colocar aqui uma divulgação Sua do seu comércio Ou fazer alguma matéria do seu ministério Colocar sua foto, contatos, enfim É só você entrar em contato comigo Que o meu telefone tá passando, meu e-mail aí na tela E eu vou passar pra você O orçamento Do trabalho Todo de como é feito O papel, tudo de primeira E se você É uma pessoa Que tem conhecimento Gostaria de fazer Parte da equipe da revista Eu gostaria, Patrícia, também De trabalhar, eu gostaria de ser Um representante Do jornal Gospel Lagos E da revista Gospel Brasil Você tá convidado a entrar na minha equipe Você pode me ligar também E saber como é que eu faço Pra ser representante do jornal E entrar na sua equipe Eu vou tá passando todas as informações O valor de ganho E como você faz, então Pra você estar sendo um representante Tudo legalizado Tudo muito bonitinho Material de primeira Pra você tá, então, na sua cidade Vendendo aí Os espaços no jornal Nosso jornal não é tabloide, tá? É um jornal Mesmo Desse tamanho comercial E bênção pra sua vida Você divulga o seu ministério E ainda ganha um trocado Ainda ganha o seu dinheiro Nós temos metas Que podem interessar você Então você Mesmo que você trabalhe Você pode aumentar ainda A sua renda Trabalhando aqui Venha fazer parte da minha equipe Jornal Gospel Lagos Eu vou tá te dando Todo o suporte aí Pra você tá ganhando O seu dinheiro E também divulgação, gente Então é isso aí, gente Vamos voltar aqui Pra a gente finalizar aqui Com o nosso pastor Pastor, você gostaria De falar mais o que? Instruir mais o que? O nosso público Deixar algum recado Falar mais alguma coisa Pra gente, então Tá aí partindo aí Pra parte da adoração E finalizar nosso Programa de hoje? Eu queria só Tá fazendo menção A dois ministérios Que eu trabalhei aqui No Rio de Janeiro E dois ministérios Que Me cativaram Que é o Ministério De Teatro ID Da PIB de Cerâmica Nova Iguaçu A líder lá É a Vanusa Ferreira Que menina, sabe? Uma menina Bem voltada mesmo Pra arte cênica Pra representação E com intuito De evangelismo Ela é a líder Junto com o esposo dela O David Alexandre O Ministério De Teatro ID Lá da PIB de Cerâmica São muito bons E outra é a Jéssica Esteves Uma amiga Uma querida também Outra menina Muito boa também A líder do Ministério Adorando com Arte Da PIB de Vila Verde Em Belfor Roxo Muito bons Então, pastor Antes de nós encerrarmos Fala aí a diferença Do evangélico Evangelismo O Ministério Evangelístico Pro Ministério Evangelico E é Tá, eu percebo Que a maioria das igrejas Usa o Ministério Teatral Como Ministério Evangelico E existe uma grande diferença Do Ministério Evangelico Pro Ministério Evangelístico Porque apenas O Ministério Evangelico Diz que ele é um ministério De dentro da igreja É um ministério Que faz parte De uma igreja De uma gremiação religiosa E na verdade O Ministério Evangelístico Ele diz mais uma Traz uma responsabilidade Pro Ministério De ele ser um ministério Que ganhe almas Sabe? De resgatar almas Verdadeiramente do inferno Ou até renovar as almas Sabe? E eu acho isso importante Essa diferença Certa vez Numa igreja Uma pastora Fala assim Missionário Eu era missionário Na época Você faria uma peça Para entretenimento? Eu falei assim Não, não faço Por que não faço? Porque é uma opção minha Deus me deu um dom Para trabalhar Mas o dom é para trabalhar Para evangelizar Para tocar em almas E na verdade O teatro tem que ser isso Ele tem que ter esse cunho Sabe? De ganhar almas De tratar as almas E não apenas ser um Um evento Um entretenimento E por isso que eu faço Muito a questão De frisar Essa diferença De um ministério evangelístico Para um ministério É porque é isso Que eu estava aqui Pensando aqui Com os meus botões Que eu não tenho Hoje botões Mas eu estava aqui pensando Exatamente o pouco Que eu li Sobre As estratégias do inimigo Que tem colocado A forma de entretenimento Inclusive foi essa A intenção De ter lançado o teatro As origens de tudo Para que a gente Perdesse tempo Com entretenimento Tipo jogos Que às vezes Até nós mesmos Eu de vez em quando Me pego lá e tal Que a gente É gastando tempo Mesmo Tipo E o interessante Que outro dia Eu estava observando E mesmo a gente A gente tem que vigiar Muito como servo De Deus Que tinha um joguinho Bobo Aparentemente De que você vai lá Mata as três coisinhas Isso é bom falar Porque tem muito cristão Nessa E muito jovem E o nome do jogo Eu ali precisando De estar aí Estava estressado Então a gente estressado A gente pensa Que ai Vou distrair um pouquinho E quando eu me dei conta Eu procurando aquele jogo E aonde estava o site Passa tempo E o que é mais importante Na minha vida E na vida Do ser humano hoje O que a gente tem De mais precioso Na nossa vida É o O tempo Porque é a única coisa Que não volta E a gente Gastando tempo Eu mesmo Estou falando Por mim mesma A gente gasta tempo E as vezes Quando a gente vai se dar conta Deixou de fazer tantas coisas Então E parece que foi feito Com essa finalidade Tudo isso Para distrações Do ser humano Ficar sempre distraído Com alguma coisa E deixando de focar O mais importante Que é Cristo Na verdade Eu não sou contra Totalmente não Concordo contigo Em gênero, número e grau Mas eu não sou contra O entretenimento Dentro da igreja O que eu sou contra É o que você mesmo Está falando As vezes Você poderia estar Aproveitando esse tempo Para ajudar as pessoas Sabe As vezes Existem algumas pessoas Que precisam De uma palavra de conforto Dentro da igreja Não estou falando De pessoas não cristãs Não estou falando De pessoas de fora Estou falando De pessoas de dentro Da igreja E a gente perde Um tempo Que seria precioso Como você mesmo Frisou aí agora É um tempo precioso Por que não usar esse tempo Até para renovar Os domésticos da fé As pessoas de dentro Da igreja Por que essa palavra Entretenimento Por que fazer uma coisinha Bonita para as pessoas Verem E na verdade Não tem Vamos dizer assim Efeito nenhum De vida nas pessoas Eu creio que nós Enquanto cristãos Enquanto evangelhos Enquanto servos Do altíssimo Nós temos que trabalhar Sempre Para o enriquecimento Do reino de Deus É verdade E essa parte Pelo menos assim Eu Mesmo não sendo Com tanta qualidade Com pessoas Que tinham se formado No teatro Eu vi pequenas coisas Mas que falaram Profundamente ao meu coração Encenações Que De temas Fortes Tipo Enfraquecimento da igreja Doença da igreja Em si O que estava Empobrecendo aquela igreja Aí puxava De um saco Onde uma noiva Uma pessoa A noiva Representava aquela igreja Com uma sacola De coisas Tipo inveja Dissensão Fofoca E daí Atirando Era uma coisa linda Comovente Impactou E eram apenas jovens Que nunca passaram Pelo teatro Mas que fizeram De todo o coração Com foco De despertamento Dentro Do Do nosso grupo E isso Eu acredito Que em tudo Que fazemos Nós temos que Priorizar A glória Do nosso Deus Tem que vir Em primeiro lugar Porque tem pessoas Que não tem o entendimento E brincam sempre comigo Eu já estive em lugares Em Macaé Que perguntaram Se o senhor era artista E por que? Pensa que Pô, tá na televisão Você é artista Não, não sou Minha sogra Até brincou lá no Facebook E você virou diva? Não Nós estamos aqui É óbvio Que nós temos o interesse Sim, em divulgar Por que divulgar O nosso nome? Porque infelizmente Se a gente não tem Um certo peso Não chegamos Aonde precisamos chegar Existe essa acepção E nós precisamos De ter um peso Pra chegar E eu ouço Eu ouvi algo Da pastora Helena Raquel Que eu Peguei pra mim Que o problema Não está em ser estrela O problema Não tem problema nenhum Você ser uma estrela Desde que essa estrela Conduza A Jesus Porque foi uma estrela Que conduziu Os magos Chegarem ao Senhor Jesus Então o problema De você estar em evidência Não há problema Desde que a sua evidência Não tire o foco Do Senhor Jesus Então nós buscamos Uma evidência sim Pra que com isso Enquanto nós somos Verdadeiros em Cristo Vivemos uma vida Ali em conformidade Com a palavra Buscamos a perfeição Em Cristo Jesus Porque perfeito Não somos Mas que a gente Possa Entrar em lugares Onde está corrompido Pra levar o verdadeiro Jesus Pra falar de Jesus E mostrar ainda Que existem homens E mulheres de Deus Que ainda não se corromperam Então essa É a nossa finalidade Pastor foi um prazer Estar com você Está aí passando Seus contatos Você que gostou Do pastor Rogério Fica à vontade Pra ligar Ele vai estar passando O contato A produção Vai estar botando O contato Do rádio Dele Dos telefones O e-mail Você pode adquirir O material Pode convidar ele Pra estar falando Na sua igreja De repente Apresentando uma peça Eu não sei qual o seu interesse O que te chamou a atenção Na apresentação do pastor Mas eu tenho certeza Que vai ser uma benção Muito grande Você ter ele aí Na sua igreja No seu evento Não sei qual a sua intenção Em que você está disposto A investir Pra salvar almas Mas está aí Uma grande opção Esse homem de Deus Que aqui está Que você possa então Dar essa oportunidade Também se você gostou Da minha apresentação Se você gostou Do meu louvor Também está aí Meu telefone Você também pode me convidar Pra ir cantar Na sua igreja Trazer uma mensagem No culto das irmãs Enfim Fica à vontade Se você quer fazer parte Do nosso grupo Nosso site Nosso site Não, perdão O e-mail da produção É PGM TV O som do adorador Arroba Esse é o contato da produção Esse é o contato da produção Nos programas anteriores Eu te convidei Pra que você interagisse comigo Dando a sua opinião Sobre o que você gostaria De ver no programa O que você está achando Da nossa programação E da sua sugestão É muito bem-vinda Pra que eu possa estar fazendo Algo sempre bom Que seja do seu agrado Então fica aí Com o meu louvor E até o próximo programa Se Deus quiser Posso agora, meu irmão Você que está batido Com as lutas de ser um cristão Seus joelhos calejados De tanto clamar ao Pai Ao Pai Sua história não termina aqui Seu milagre vai se cumprir Oh, vai Não desista Siga em frente Que a vitória chegará Em suas mãos Ele ouviu O seu clamor Suas lágrimas Enxugou Erga suas mãos Se prepare Pra vencer Não desista Ouça agora, meu irmão Você que está batido Com as lutas de ser um cristão Seus joelhos calejados Seus joelhos calejados De tanto clamar ao Pai Ao Pai Sua história não termina aqui Seu milagre vai se cumprir Seu milagre vai se cumprir Oh, vai Não desista Siga em frente Que a vitória chegará Em suas mãos Ele ouviu o seu clamor Suas lágrimas Mas enxugou Suas lágrimas Mas enxugou E que as suas mãos Se prepare Pra vencer Não desista Não desista Não desista Não desista Transcrição e Legendas Pedro Negri